A simples criação de um Excel compartilhado dentro de um SharePoint com uma estrutura de pasta eficiente criou praticamente um produto, uma geração de valor para o cliente e um processo interno muito mais eficiente. Eu me propus a todo dia anotar alguma coisa e é sério gente, eu estou realmente anotando aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, eu estou anotando todos os dias, semana segunda, terça, quarta, quinta, sexta, assuntos que foram tratados no dia a dia da consultoria por mim ou por algum consultor, mas que eu tive que me envolver, para tentar trazer aqui para vocês uma visão cada vez mais operacional, mais prática do que a gente faz nos clientes. Tanto para dar insight, quanto para trazer conteúdo, quanto para demonstrar a nossa capacidade de ajudar as empresas e criar cada vez mais engajamento nessa missão de compartilhar a contabilidade como ferramenta estratégica no dia a dia dos empresários. Então, essa semana teve vários assuntos que eu já trouxe por aqui, já deve ter sido postados, mas teve um assunto que ele é bom, ele é interessante, mas vamos dizer que ele não seja tão engajado quanto os demais, mas eu quis trazer aqui de qualquer forma. Foi só um insight bem rápido, mas que eu achei fantástico gente, o quanto que a organização de informação, a organização na prestação de serviço gera valor. Recentemente, um dos meus clientes está sendo auditado e a auditoria mandou um diagnóstico, uma listagem de uma due diligence com vários tópicos de informação para a gente poder disponibilizar para eles. E isso foi dando muito trabalho, foi muita informação que eles solicitaram e numa época muito ruim, SPED, ECF e tudo aquilo, mas a gente conseguiu entregar muita coisa, a gente ainda está entregando, mas eu trouxe para os meus consultores uma visão muito bacana, que é o seguinte, quando os caras mandaram para a gente a listagem da due diligence deles, cada pergunta era um tópico, e eles mandaram para a gente compartilhar através do SharePoint, olha que solução bacana, e o SharePoint por natureza, quando você compartilha com alguém externo, ele cria uma senha cada vez que a pessoa vai entrar, então vai dar uma segurança muito grande naquela informação, além de registrar histórico de versionamento, se a pessoa colocou, eu posso virar e falar, ah, eu já coloquei, já não está aqui, eu falo que alguém apagou, ele tem um histórico de versão, então eu tenho que colocar as coisas lá com muita responsabilidade, por mais que a gente já tenha mais, né, é válido falar para vocês dessas possibilidades, mas o que o pessoal fez de diferencial e que foi muito simples, é o simples tornando aquilo ali cada vez mais assertivo, tanto para gerar valor para o cliente externamente, quanto para facilitar o dia a dia da equipe, cada pergunta tinha uma pasta, eles dividiram em três grandes áreas, né, que é contábil e financeiro, né, contabilidade e financeiro é a mesma coisa, tax, né, que é o fiscal, né, o tributário, e a parte de DP, né, que é o laboral ali, a parte de pessoal, então cada aba da planilha de Excel, né, onde estão as perguntas, é uma dessas, é um tópico desses, e cada pergunta tem uma inquilatura, quando ele compartilhou o SharePoint dele para mim, cada uma das pastas lá dentro tinha o nome de uma aba, e quando eu entrava, cada pasta lá dentro para eu colocar a informação, tinha o número, a codificação da pergunta que estava lá no Excel, olha que coisa simples, extremamente organizada, facilitava demais minha vida, é claro que nem tudo ficou tão fácil do soltar lá dentro, eu tive que soltar algumas coisas mais de forma solta, né, não tão estruturada, porém, a pessoa interna deles que vai organizando aquilo ali tem muito mais facilidade, o auditor na hora de buscar a informação tem muito mais facilidade de buscar, e imagina o tanto que isso vai tornar antifágil a apresentação desse laudo, porque na hora que ele tiver que apresentar uma pergunta, apresentar uma pergunta, o questionamento e a conclusão dele sobre aquilo ali, a documentação que vai dar base vai estar numa pasta, dentro daquela pasta, daquele tópico específico, já com a nomenclatura certa, com a codificação certa, e toda a documentação lá, e muito provavelmente ele vai colocar o laudo lá dentro, quando ele terminar de coletar todos os dados, ele vai mover isso para uma área interna, vai ter aquela mesma estrutura e vai ter um laudo dentro de cada pasta, respondendo qual é a visão deles daquele tópico específico, e a documentação está ali, então para ser questionado é muito mais difícil, achei extremamente profissional da parte deles, admirei até que falei para eles isso, e assim, fantástico, coisa simples, que torna muito eficiente, tanto a utilização do SharePoint e da ferramenta do Office 365, como também o dia a dia das pessoas, só não vou compartilhar aqui, porque vai ficar um pouco chato, porque tem dados que são confidenciais, é a estrutura deles de utilização, assim que eu terminar de criar a nossa, porque já tem uma, mas eu vou inspirar na deles para tornar a minha cada vez mais eficiente, eu trago aqui para vocês para demonstrar isso, mas achei muito bacana, é uma coisa bem simples, bem rápida, mas é uma forma de mostrar para vocês, que a solução não é a ferramenta em si, mas sim como você utiliza ela, a simples criação de um Excel, compartilhado dentro de um SharePoint, com uma estrutura de pasta eficiente, criou praticamente um produto, uma geração de valor para o cliente, e um processo interno muito mais eficiente. Pessoal, vou ficar por aqui, esse foi bem rápido, é só um pedacinho do giro da semana, para deixar vocês inteirados, eu prometi que todo dia eu ia trazer um insight da semana, uma coisa real que aconteceu, e tudo isso de fato aconteceu aqui comigo, imagino quando eu consegui trazer demais consultores, então assim, é muito conteúdo, é muita coisa de qualidade que acontece aqui na Prova Estada, e eu quero trazer isso para vocês, na Prova Estada, não é Estada em Foco, e eu quero trazer isso cada dia mais para vocês aqui, trazendo sempre para vocês, muita gestão, planejamento, e olha, aqui a gente falou de auditoria, logo, muita contabilidade estratégica.